Olá pessoal, eu sou Hector e este é o meu canal. Vamos estudar neste vídeo o aglomerado estelar chamado Caixa de Joias, bem como localizar este magnífico aglomerado de estrelas pelo telescópio, também conhecido por NGC 4755 ou ainda aglomerado Capacruces. A Caixa de Joias fica no braço da Via Láctea e sua visualização pode ser admirada pelos habitantes do Hemisfério Sul. Alguns poucos felizardos do Hemisfério Norte também podem ver, desde que estejam próximos da linha do Equador. Vamos aos fatos. A Caixa de Joias foi descoberta e estudada pelo astrônomo Nicolas Luiz de La Caille em 1751. Eu sei que você nem tinha nascido nessa época, então vamos ao que importa. Aglomerados estelares podem ser fechados, assim, ou abertos, assim. O nosso querido aglomerado NGC 4755 é um aglomerado aberto. Sua magnitude aparente é 4.2, pode ser vista olho nu, mas você tem que estar em um lugar especial, longe da iluminação da cidade. Se estiver em um lugar especial, aproveite e esteja com alguém especial, só para aproveitar o momento. A principal estrela da Caixa de Joias é a Capa Cruces, e para ver essa estrela, você tem que ser bom de olho. Só é visível a olho nu, teoricamente, pois possui magnitude de 5.98, bem próximo de 6, que é quando as estrelas começam a ficar invisíveis a olho nu. Tem mais estrelas importantes que imperam nesse aglomerado. Estrelas supergigantes tipo B, a Capa Cruces é uma delas, e uma tipo M. Estrelas tipo B são as estrelas supergigantes azuis. Rigel, da constelação de Orion, é um exemplo de estrela tipo B. Estrelas tipo M são, por exemplo, todas as anãs vermelhas. São abundantes, são do tipo M também as gigantes e supergigantes, mas tem que ser vermelhas. É um aglomerado aberto, podemos ver só as muitas estrelas afastadas das outras, supergigantes e azuis. Uma supergigante vermelha Rubi se destaca, e ainda podemos ver uma variedade de outras estrelas. Aglomerado estelar é assim, são formados por milhares de estrelas. Estrelas, normalmente são da mesma idade, pois tiveram origem na mesma formação de estrelas. Mas esse aglomerado estelar é diferente, possui bem menos estrelas, mas são umas joias. A caixa de joias recebe esse nome, devido suas estrelas serem muito brilhantes. As mais brilhantes são de 15 a 20 vezes a massa do nosso Sol, e as menos brilhantes possuem menos da metade da massa do Sol. Na vizinhança do aglomerado encontramos numerosas estrelas tipo B, que acabaram de nascer. Acabaram em termos astronômicos. Agora vamos ver a caixa de joias. Olhe para o Sul, procure pelo Cruzeiro do Sul. Tem um vídeo explicando como achar o Cruzeiro do Sul, mas é fácil. Primeiro você vai ver essas duas estrelas brilhantes se destacando do céu ao Sul. São a alfa e a beta da constelação de Centauro, também conhecidas por guardas da cruz. O Cruzeiro do Sul fica aqui, encravado na espiral da Via Láctea. Localize as estrelas da cruz. O braço maior é formado pelas estrelas Acrux e Gacrux, e o braço menor da cruz é formado pelas estrelas Mimosa e Gama Cru. A caixa de joias fica aqui, próximo da simpática Mimosa, que é Mimo. Tem magnitude 4.2 e é visível a olho nu, mas se você estiver na cidade, esqueça. Essa magnitude não pode ser vista de dentro da cidade. O jeito é cair fora da cidade, fuja para as montanhas. No campo, longe de toda essa parafernália da iluminação da cidade. Você pode ver a caixa de joias, mas vá com calma. É fácil confundir o aglomerado estelar com as demais estrelas em volta, já que você estará olhando diretamente para a espiral da Via Láctea, onde possui muitas e muitas estrelas. O mais indicado seria observar a caixa de joias pelo telescópio, ou um binóculo astronômico. E assim você pode identificar o aglomerado com mais detalhes. E depois fica mais fácil de observar a olho nu. E é isso. Isso é tudo. Isso é tudo que eu tinha que falar para vocês sobre a caixa de joias. Espero que gostem do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Ajude a divulgar o canal do Hector. Comente este vídeo. Inscreva-se neste canal se não for inscrito. Para não perder os demais vídeos. E até a próxima pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho